Andando um dia na rua anotei uma coisa caída no chão Bem curioso aquilo peguei e sem querer esfreguei minha mão Por tal negócio explodindo fez fumaça no ar Meio amendo não tá, não saí do lugar O cara em minha frente de repente surgiu Sem que eu soubesse de onde ele saiu Me agradecendo disse pode pedir Todos os seus desejos eu terei de cumprir Resitei, porém, topei Eu já sabia esta história de dó E apressado perdi a melhor Garota para comigo ficar E muita grana para alfarriar Mas não sabia que um gênero amalando demais Conquistou meu broto me passando pra trás Que falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei disse que pobre ficou E jamais um broto conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Hesitei, porém, deixei E lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil, valor nunca atrás Pois tudo fácil, valor nunca atrás Valor nunca atrás Pois tudo fácil, valor nunca atrás Pois tudo fácil, valor nunca atrás